Deixem-se no seu olho, não se perfeita nenhum! Segura, Jesus! Essa festa é o leão de abuso! O mar que chegou! Tem que ser musicado! Mas tem que ter show pra vocês, amém? O mar que chegou! O mar que chegou! O mar que chegou! O mar que chegou! Com todo o respeito, a todos! Mas o chão não é só a cria! Chega! O mar que chegou! O mar que chegou! O mar que chegou! O mar que chegou!